Salve Deus, meus filhos! A cada dia me apavoram as responsabilidades, mas eu continuo me atirando em minha missão com todo o amor e com toda a precisão. Vejam, eu estava cheia de afazeres, como sempre, quando chegou um jovem desencarnado, um homem com precisamente 35 anos, que foi me dizendo. Tia Neiva? Eu estou morto? Sim. Você morreu, claro. Tia, me ajude. Como clarividente sou obrigada a receber e a ouvir os desesperados. Comecei a ouvir. Tudo começou assim, em frente à minha casa havia um barzinho, com frequência marginalizada, e que, apesar de tudo, eu gostava de frequentar. Certo dia, saiu uma briga que eu, só hoje, consegui entender. Lembro-me de que havia policiais, cadáveres, hospital e, por fim, quando dei conta de mim, estava leve e já em um outro lugar que não o meu lar. Ah, Tia Neiva, como foi horrível! A partir de então comecei a padecer. Sim, a minha mente sempre foi cheia de tolices, de futilidade. Nunca me apeguei a coisa alguma. E as pessoas que não têm a mente presa a alguma coisa são leves. O que as leva a perambular como eu? Ah, Tia Neiva, mas isso aí não foi o pior. Já estava cansado do nada quando comecei a pensar. Pensei, então, estar sentado e, realmente, me vi em uma pracinha. Comecei a recordar das coisas com maior precisão. Lembrei-me de um certo vigário que sempre me dizia, onde vai o pensamento, vai a alma. Minha família, o barzinho, a tragédia. O que me acontecerá? Por que tão grande transformação? Ninguém me respondia. Há quanto tempo estou aqui? Estarei sonhando? Tudo passava por minha mente, menos que eu tivesse morrido. De repente, comecei a ouvir um discurso e, por algumas frases, reconheci ser religioso, ou melhor, católico, porque me fez lembrar do meu amigo vigário, que me fizera tanto bem. Seria ele? Onde? Como? Comecei a gritar, chamando por Padre Juca. Prepare-se para descer à terra, filho. Ouvi Padre Juca dizer. Não estou na terra? Perguntei. Não. Para onde irei? Sem me responder, o velho vigário continuou, em sua bendita obra. Ah, Tia Neiva, era tudo tão confuso para mim. Passei a não obedecer a ninguém. A princípio, me empolgava com tudo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto